Você pode aceitar a luz e a escuridão, Caim. Não precisa escolher. Só por conta do Ticane, hein? Cara, acabei de entrar no top 7 mil, velho. 7 mil? Chega aí, hein? Faz algo? E o que foi no Minion? Até ele fumei. Oh, piado. Um caminho feito apenas de luz ou de escuridão leva à ruína. Pegado. Pô, depois dessa play aqui, cipada para... 8 mil, 8 mil de Yoni. Caraca, mano. E ela se lançou um Ghost ali no meu da play, velho. Ah, por isso, pô. Se não tivesse de Ghost aqui... Trout, trou. Corre muito. Foi quase, né, mano? Foi quase. Eu poderia, bro? Barreira de Diff, né, dele. Ai, vou, mano. Caraca. Oh, oh, oh. Oh, ele vindo, ele vindo, ele vindo. Uh! Aqui foi só mais Diff, mano. Caraca, mano. Bom, 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 bom. Mano, a gente tá secado na play desse cara aí, né, mano? Eu acho que ele já entrou na mente, não? Demais. Não, mais uma, mais uma, mais uma. Impossível ele sair vivo agora. Agora vai. Rakan? É bot, é bot. Tô aqui, tô aqui, ó. Ah, se ele sair desse vídeo desse daqui, pô, me aposentava. Recuperamos a moral aqui, pô. Porra, agora ele vai ficar, pô, não posso mais tirar tanta gracinha. Já tão interrompendo movimentação. Truco. Ah, o Rakan voltou, na verdade, né? Sim, sim. Dragão, eu não fã. Deixa que eu roubo. No quê? Hum. Foi quase. Ah, não. Esse cara quer me humilhar, de todas as formas. Fui pro top tirar satisfação agora. Ah, sim, vai ser cobrada. O belo de Nemesis é entre Yoni e Asun. Eu acho que só não existe, porque são bonecos tão populares, que era capaz de ter esse game. Já são bonecos que late game é muito forte, né? Ele não consegue mais. Hum. Aí, deu aquela pegada. Cade safadinha, tá humilhando muito nós, pô. Eu consegui dar hit, é, hit aqui, tá ligado? Eu acho que eu matava lá. Era pra ter flechado antes. É isso aqui. Opa. Humilhou ele, filho. Olha a Katarina. É? Só tomei dive. Nossa, Zé, ele só tomou dive. Pior que eu nem sei. Pior que eu nem sei. Pior que eu nem sei. Né? Ixi. É? Pior que eu me vou. Não há segundas chances, só a paz ou o Apocalipse. Tomei uns Toreguedon, mas tô vivo. Vai te dando. Tô pensando em lançar o Aralto aqui, mano, já que eu não vou... Não, na real eu faço alguma coisa aí sim. Tô indo. Eu luto. Tempo assim. Dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe. Agora tu subiu para uns... Quatro mil e pouco. Quatro mil capilhão? Oh my god. Ela hesitou. Eu não sei se eu entrei full fog ali pra ela. Eu acho que não. Apareceu muito, né? Eu acho que ela tinha a primeira, mas não conseguiu tacar, tá ligado? Faltou, hein? Nem faltou. Ela tava melee comigo. Ih. Sabe quando tu erra? Sim. Eu acho que isso aconteceu. Não é possível. Ou eu foguei, mas eu acho que não. Não sei, não pareceu. Pode ser que deu um pixel ali que ela não tava conseguindo me ver. Tava coladinho na parede. Eita. Vai com nós aí. Aqui eu fechei. Mas lá, eu brinquei muito com eles. Eita sim. Fica a pera. Fica sim. Feche. Feche. Mete. Se a paz exige sacrifício, não sacrifício seu fim. Trouxe, o boneca aí tem hack de gold, mano. Claro que não. Dá. Eita. Olha o barão sumindo. O cara morreu, bap. Famoso jungle Diff no chat. Ele pega aí, mild. Eu defendo o cara lá. Calma, calma. Ah, mata o cara que humilhou a gente, mano. Pô, não é possível. Ele bateu na nossa cara no início do game, falou que a gente é uma merda. A gente não matou ele, mano. Foi, foi, foi. Erro do... Erro do nosso time aqui, mano. Pô, a gente perdeu moralmente aqui, tá? True. E aí Tchau. Tchau.